Pavan, uma das novidades mais legais da Latibu seguramente é esse elétrico que está atrás de você. E o EI? O que ele tem de diferente? Ele é um monobloco para começar? Sim. Por que é a opção pelo monobloco? A opção pelo monobloco é porque ele tem que ter uma estrutura de piso baixo, então ele precisa de uma amarração. Ele tem que ter uma construção em que o veículo seja completamente amarrado. Então isso é uma construção treliçada, é aquela estrutura normal que a gente já conhece, onde você trabalha com tubos retangulares e constrói uma estrutura completa. Essa carroceria é um projeto diferente, ela é de aço inox, ela é de alumínio, do que ela é? Para ficar mais leve? A maior parte dela é aço. E a parte importante é que a estrutura construtiva dela é feita em aço inoxidável. Então se você trabalha com esse veículo durante 10 anos, no final desses 10 anos, se você desmonta e tira as partes de carenagem dela, você vai encontrar ela praticamente intacta. Ou seja, daqui a 10 anos nós vamos desmontar o veículo e ele vai ter a mesma aparência que ele tem hoje. Ou seja, muito melhor para reciclar, para reaproveitar os materiais, né? Sim, muito melhor para reciclagem, mas a nossa preocupação a princípio é manter a longevidade do veículo. Pavão, me mostra uma coisa que eu achei bastante interessante nesse projeto, a gente vendo daqui, é que para um veículo urbano ele tem um habitáculo, né? Completamente separado, independente do resto do veículo. Por que isso? Esse veículo é um veículo construído na Europa. Então nós trouxemos, não é um veículo construído para o Brasil. Esse é um veículo que foi construído na Europa, então ele está na configuração europeia e isso é muito comum na Europa. Eu não sei se vocês tiveram chance de verificar, mas ele tem, naquela divisão, ele tem uma janela. E nessa janela o cobrador, o motorista pode fazer até o papel de cobrador, que é um processo comum na Europa. Mas não é uma solução interessante para o Brasil ou se vier no futuro, descarta e deixa aberto? É possível, é possível trazer uma solução dessa para o Brasil, mas é sempre bom lembrar que essa configuração que nós estamos trazendo agora, ela não é específica para o Brasil. Sim, é um projeto europeu. É um projeto europeu e ele vem nessas características porque o nosso mercado, nesse momento, é um mercado latino-americano. Então não é para o Brasil especificamente. Esse é um carro que nós estamos trazendo, porque já temos negócios na América Latina com essa configuração que vocês estão vendo. Bogotá, Santiago, alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, a gente não... Mas já temos conversações nessas regiões, mas eu infelizmente não posso abrir agora não, nesse momento. Tá bom, mas falando em Brasil, Quando chegar o E-Way, ele vem só como chassi ou vem como veículo integral? Essa é uma coisa que a gente tem algum tempo ainda de estudo. Mas a princípio, para o Brasil viria como chassi. Mas ainda é muito cedo para afirmar. A gente está vendo as duas opções despontando nesse momento para a eletromobilidade aqui no mercado brasileiro. Exatamente. Mas é muito cedo ainda para fazer essa afirmação. Infelizmente, nós não temos um posicionamento. E quando que a gente deve ter algum tipo de posicionamento nesse sentido? Quando que é um produto para o mercado brasileiro? A gente sabe que está aqui como showroom. Exato. Como disposição. Mas quando que ele vai estar disponibilizado? Segundo a metade da década? Dá um horizonte para a gente, vai? Mais ou menos? Olha, como eu disse para vocês, para a América Latina nós já temos condições e já estamos participando de negociações. Para o Brasil precisa de um período de amadurecimento, um período de homologação. Nós temos aqui critérios de homologação, de preparação. Então, as nossas condições são bastante severas. A gente precisa amadurecer o produto. Nós vamos testar o produto antes de trazer e antes de colocar qualquer produto no mercado. E qual que é o futuro da Iveco em eletromobilidade para o Brasil? Como que o mercado deve enxergar a Iveco nesse segmento? Olha, de modo geral, a eletromobilidade vai seguir padrões mundiais. Esse produto não é um produto novo na Europa. Nós já temos uma quantidade grande de veículos rodando. Nós estamos aí com um número, até o final desse ano, nós devemos completar mil unidades na Europa. Então, o amadurecimento vai acontecer mundialmente. Então, a questão da eletromobilidade, ela não vai ser muito diferente do que tem na Europa, do que nós temos no Brasil e na América Latina. Opa, Van, onde que esse veículo é montado e quais as características do E-Way? Esse veículo é montado na nossa base de desenvolvimento na França. Para quem não sabe, a Iveco Bus monta seus veículos completos, tanto a diesel quanto o elétrico, na França. Esse veículo aqui, ele tem uma família. Essa família, ela pode ter 9 metros, 10 metros e 700 metros, 12 metros ou um articulado de 18 metros. Esse especificamente é de 12? Esse é 12 metros. Tá. E o motor dele, qual que é a potência, qual que é o desempenho? São 160 kW de potência. E o torque, só para a gente fazer uma relação com aquilo que a gente tem no diesel, o torque máximo dele, nominal, é de 2.500 Nm. E o mais legal de um veículo elétrico é que o torque máximo é disponível imediatamente, né? Exatamente. Pisou no acelerador, ele entrega. Mas tem um pequeno detalhe, tá? Qual? Apesar de você ter ele disponível o tempo todo, o sistema eletrônico impede que você dê saltos. Então, o controle que você tem na saída te impede de dar um tranco e dar aquele chacoalhão que normalmente a gente sente se o motorista pisar fundo. Então, mesmo que você pise fundo, o veículo sai, ele nunca vai te deixar na mão, porque o torque é bastante alto, mas ele sai naquela condição que impede o tranco. Ele sai numa condição lenta e atinge uma velocidade rápida mais alta, mais rapidamente. Qual que é a autonomia desse carro que a gente tá? Esse carro tem autonomia pra 300 quilômetros. 300 quilômetros em condições ideais. E com ele lotado, acondicionado ligado... 300 quilômetros nessas condições. Então, se a gente tem uma operação em que você não precisa de tudo isso, então você não precisa trabalhar com muita força durante o dia, muita força com os carregamentos cheios, com o veículo cheio. Ou se você não vai rodar os 300 quilômetros por dia, nós podemos reduzir a quantidade de baterias e deixar o veículo mais apropriado pra operação daquela linha. Esse veículo, ele vai ficar no Brasil pra demonstração ou vai devolver ele pra Europa? Nós vamos fazer algumas demonstrações, nós ainda não temos certeza se vamos colocar ele em teste real, mas ele fica no Brasil há alguns meses e depois ele segue pra aqueles países da América Latina que eu comentei, onde ele realmente vai estar em operação real. Se você não comentou... A gente quer saber os países... Chile e Colômbia com certeza, isso eu posso adiantar. Curtiu essa entrevista? Vem muito mais novidades sobre latibus aqui no canal MTED. Tem grandes lançamentos em Euro 6, mobilidade elétrica, carrocerias novas, cara, vocês não pedem por esperar. Pra não perder, o que você faz? Já clica no joinha, se inscreve no canal e principalmente já ativa o sino pra ser notificado com as próximas novidades do mundo dos transportes. E antes de me despedir pra vocês, tenho que agradecer a minha assistente, Rafaela, que está segurando a câmera pra mim e me filmando. Rafa, dá um oi! Banhana! MTED é a mobilidade do futuro. Falou!